O cantor Evandro Batista acaba de lançar o CD Góspio com composições próprias intitulada Retorno em Cristo. A proposta é transmitir uma mensagem positiva para as pessoas e incentivar a solidariedade. O lançamento aconteceu no Espaço Leblanc. Esse é o primeiro projeto que está saindo agora já em janeiro. Eu espero com ele poder visitar várias igrejas. Eu já tenho feito isso antes, mas eu espero dar essa continuidade desse trabalho que o Senhor tem me dado e para mim está sendo uma alegria muito grande no coração de poder estar realizando isso daí. O CD é com 13 faixas, todas composições minhas. Na realidade eu tenho várias faixas ainda, eu tenho músicas para poder compor mais volumes. O que me incentivou, se me permite falar, a fazer isso daí, nós tocavamos já na nossa comunidade, às vezes as pessoas perguntavam, você não tem algo gravado para a gente? Eu falei, eu não tenho ainda. E o ano passado nós também fomos num concurso, eu fiquei sabendo que ia ter um concurso gospel em Campinas, eu me inscrevi, arrumei uma pessoal para tocar comigo, né? E eram 15 bandas e naquele dia lá nós acabamos ficando em segundo lugar, coisa que eu nem imaginava com as minhas músicas. Eu fui lá para divulgar e de repente voltei com o troféu. Então para mim foi um startup grande, para mim poder dar mais ênfase, dedicar mais para esse foco, o retorno em Cristo. Transforma minha vida, assim como o reino, há um vaso de barro. Respirar minha casa, sustentar-me firme no caminho. Respirar minha casa, sustentar-me firme no caminho.